Olá, eu sou a Bárbara Costa da Diversidade de Pernambutura. Hoje, para a Oficina Brindes B, nós vamos fazer atividade física, com o objetivo de dar aquele alívio nas dores da coluna. Vamos fortalecer e alongar ao mesmo tempo. Sentado com os pés no chão e pertinho do ovo, coloque as mãos atrás da perna, debaixo do joelho. Agora, vamos descer um pouquinho. Descer minha coluna um pouquinho e volto. Vamos fazer esse movimento bem devagar. O meu queixo vai em direção ao peito. Descer. Desço mais um consigo, sem tirar os pés do chão, sem ficar corazinho. E supo. A minha coluna vai fazer um arredondamento. Descer arredondando. e volto com a coluna reta. Esse movimento por dez vezes. Mantenho as mãos atrás do joelho. Vou subir uma perna de cada vez. Sempre prestem atenção na coluna. Mantenha a postura bonita. Subir. Voltei. Subo. E volto. Devagar. Sem pressa. Vai despertando a coluna. Ombro para trás. Dez vezes para cada pé. Então, o total é em vinte vezes. Uma perna, hein? Deitado no chão. Eu cruzo a perna. Meu pé esquerdo fica em cima do joelho direito. Agora, eu vou levar o meu joelho esquerdo em direção ao chão, do lado direito. Desceu e olho para o outro lado. Vou o máximo que consigo e retorno perna e cabeça para o meio. Faço mais uma vez, bem devagar, sem pressa. E volto. O pé não sai do chão. Dez vezes para cada lado. E depois troco. Aí, faço ao contrário. Perna direita em cima do joelho esquerdo. E a perna de cima vai para o outro lado. O joelho vai para o outro lado. E olho para o sentido contrário. Desceu. E volto. Fazendo esse movimento por dez vezes também. E continuando na mesma posição. Colocando os pés sobre o joelho. E vamos elevar agora a perna de ser encostada no chão. Em direção ao abdômen. Olhando sempre para frente. Subir a perna. E volto. Respeitando o seu limite. Cada um vai até onde consegue. Sem deixar doer. E voltando. Por dez vezes. A mesma coisa do outro lado. Mantenha a respiração constante. Nada de bloquear o lado. Voltou. Dez vezes também. O próximo movimento. Vamos juntar os dois pés. E afastar as pernas. Ela abre o máximo que consegue. E retorna. Muito fácil esse. Não deixa a perna cair de uma vez. Vai descendo ela devagar e ao fundo. Retornou. Retornou. Desceu. As duas juntinhas. Desce. Desce. Agora vamos descer uma perna de cada vez. A outra vai ficar em cima esperando. Pés juntos. Pés juntos. Mão no chão. Desce uma perna. Quem movimenta é só a perna. O resto do corpo permanece com a rodinha no chão. E retorna. Agora vou para o outro lado. Essa perna espera quando a outra desce. Voltei. E serão 20 vezes esse exercício. Desce para cada lado. Os pés agora são passados na largura do quadril. Elevou o bumbum. Sobe o máximo que consegue. E retorna descendo ossinho por ossinho. Até encostar o bumbum no chão. Subiu. E desceu soltando o ar. Todo o movimento vamos fazer soltando o ar. Enche com o mão de ar para subir. E solta subindo. Parou um pouquinho. Enche com o mão novamente. E solta descendo. E cada um sobe o tronco por pé. Desce coladinha no chão. Dez vezes. Agora, de barriga para baixo. Coloque as mãos juntinhas com o corpo. Cutobevo também juntinho. Olha para frente. Vamos empurrar o chão para subir com o tronco. E sempre que for movimentar, solta o ar. Enche o pulmão de ar. Sobe o máximo que consegue. E desceu. Na descida, o meu cotovelo não abre. Ele sempre vai permanecer aqui, juntinho com o corpo. Puxei o ar. Fulho tanto que consigo. Se conseguir subir só até aqui, ótimo também. Subi. Agora eu desço. Os ombros vão permanecer longe da orelha. Eles são brilhados, hein? Não fica pertinho. Relaxa o ombro. Dez vezes. Agora, na posição de quatro corpos. Joelhos na largura do quadril. E as mãos na direção do joelho. Vamos agora olhar para frente. E empinou o bumbum. Olhou para baixo, levando o queixo até o peito. E o bumbum vai lá para dentro, curvando a coluna. Esse movimento, bem devagar. Vamos alongar bem a coluna. Olhei para frente, empinou o bumbum. Olhei lá para baixo. E empinou o bumbum. Vamos fazer dez vezes para fora. E dez vezes para a bíblia também. Sentei no calcanhar. Alongo bem a coluna. E depois relaxa um pouquinho. Voltei. Faço o movimento por três vezes. Logo na frente. Agora, vamos fazer o movimento por os braços. A perna vai ficar paradinha no chão. Eleva o braço. Faço um giro. E volto para subir com o braço novamente. Subo o máximo. E volto. Dez braços lá atrás. Dez vezes. E para finalizar, vamos abraçar a perna agora para relaxar bem a coluna. Levanto as duas pernas. E aperto ela em direção ao abdômen. Olhando para cima. E relaxo. Relaxo. Fique paradinho, mas eu vejo uns dez segundos. Vamos repetir isso três vezes. Puxa bem a perna. E relaxa. E finalizamos a aula de hoje. Espero que consigam fazer toda a atividade proposta. Esses exercícios, eles ajudam muito para o alívio da dor. Mas nunca deixe de procurar um profissional caso a dor persista. Espero que tenham gostado da aula de hoje. E compartilhe com os amigos e com a família. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da CELAMI. Calma Levante e Minas Andrade. Tchau.